Dia 13 de julho, a Real Ville vai inaugurar em Nepomuceno o residencial Jardim Natália II. E aconteceu uma apresentação do empreendimento aos corretores da cidade. É fundamental nesse momento, a Real Ville que veio para Nepomuceno com a sua primeira obra, o supermercado Rex aqui da cidade, o pessoal gostou bastante. E agora a gente entregando um sonho do pessoal aqui de Nepomuceno, que são as obras do Jardim Natália II. Nesta conversa, os representantes da Real Ville tiraram todas as dúvidas dos corretores de imóveis e ressaltaram porque eles pegaram esse projeto do bairro. Aqui esse bairro foi um projeto muito importante para a Real Ville. A gente refez o projeto, mudou, ampliou algumas vias, ainda mais de acesso daqui do empreendimento. Dá para ver que ele ficou muito legal, com topografia muito excelente para os lotes. E também uma vista boa para a cidade, Nepomuceno. Para a gente é importante, a gente tem como propósito contribuir para o urbanismo, o bem-estar social. Então para a gente foi um projeto muito importante trabalhar toda essa obra aqui do Jardim Natália II. São 84 lotes disponíveis pela empresa e apesar de ser apenas essas unidades, os interessados podem procurar informação no site da Real Ville e conhecer o trabalho deles em outros empreendimentos. A Real Ville já está em várias cidades, nós já temos vários empreendimentos, então viemos finalizar mais um empreendimento aqui e trazendo a confiança que a Real Ville já traz em vários empreendimentos finalizados. Foram nove empresas que trabalham com corretagem imobiliária que participaram nesse momento proporcionado pela Real Ville. E todos saíram animados com o empreendimento residencial Jardim Natália II. É de suma importância essa reunião, que é o pré-lançamento, onde é passado para a gente o corretor de imóvel, quais vão ser as condições de lançamento, os preços, quais são as qualidades do empreendimento, igual o Jardim Natália II agora vem com uma promessa alta, nós da Real Ville estamos pegando a infraestrutura, vamos lançar outra ideia mesmo de empreendimento. Tivemos aqui a surpresa de excelentes preços e ótimas condições de pagamento, teremos condições em até 36 vezes sem juros, que é muito bacana para o pessoal que não deseja pagar juros no investimento. Temos condições também anuais para apanhaduras de café ou pessoal que mexe com o café, em parcelas anuais em até 4 vezes. E o preço também é excelente. Então para você que ainda não conhece e deseja conhecer o Jardim Natália, é uma excelente oportunidade aqui na cidade do Como Centro. Hoje estamos fazendo o pré-lançamento do Jardim Natália, que fica aqui pertinho do centro, ao lado do bairro Natália aqui do Tó. E o lançamento está bem interessante porque o preço do lote aviso está com uma condição bem legal, tem um desconto bem interessante para quem fizer o pagamento aviso. E na forma parcelada, o preço também está bem acessível, com uma pequena entrada e o parcelamento em condições que dá no bolso de todo mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL